Fácil Não, aquela do cara que roubou vários tios foi mais fácil O cara que roubou vários tios e cheguei por trás dele? É Aquela que eu fiquei sambando e o cara TAU TAU Pregando o dedo Mas essa só matou um cara de costas E pegamos duas Pode ser também Meu Espartano, é só voltar falar comigo que tudo dá certo Porra Eu olhei pro Maruco e falei eu vou tirar Vocês viram quantos baús tem aqui no quadrado, bicho? Não, tem muito. É tudo pica dessa vez. É um pra médico, é um pra capacete, é um pra colete, é um pra arma, um pra pistola. Eu acho que é bem isso aí mesmo. É, isso aí mesmo. Fala um peço pro cara lá. Ah é? É um pra vida. É, os cara não é mole não, filhão. Ô, KG, você lembra que é o SBD? Aquela SBD que você matou dos caras lá? Você falou que pegou um SBD? Sim, dos caras. Onde você colocou? Eu coloquei ela... Eu desci e coloquei ela onde? Não, mas não correi e você não colocou. Vai fazer uma ligação. É, não é delega. É, não é delega. Atiradores, deslutem. Vocês acabam de receber uma especialização. Nossa, eu tô morrendo de sede, velho. Tem água de coco aqui. No posto médico. Atenção. Objetivo alto e tá no cais do outro. Eu vou dentir uma coisa. Tô vendo o barco de novo ao norte da fronteira. Eu disse que eu ia fechar com o pulo do. Ele tá lá em cima. É ele que faz a bandalha. Foda. Agora foi foda, hein. Cadê o KG? O KG desmolou, vou. Tô esperando dar o tempo do outro boneco. Eu fui levar o outro boneco comigo. Eu vou esperar nascer, Carly. Ah, eu não tô afim de levar o Charlie também. Aliás, ó. Vou fazer um esquadrão aqui pra nós. Entra lá. Vai lá. Carly, tu entra aí no Charlie. Vou entrar. Charlie? Cara, a pistola ficou uma bosta, cara. A pistola perdeu completamente a precisão, velho. Tá no quilo. Tá no quilo, porra. Não sei, mas tem um cara fácil de pistola hoje. Achei normal. Mas de perto, né, Galoche? Aquela de longe, que você buscava o cara de pistola, não tá dando mais, não. Ah, é bem justo isso. Você lembra? Se você apertava o botãozinho da pistola várias vezes, velho, ia todos no cara. Agora não tá, não vai mais. Mas a pistola era mais forte que os rifles, às vezes, de perto, velho. É louco. Sim. Já cansei de morrer eu com um AK, alguma coisa na mão, e os caras com pistola me matando. De frente. Achei outro Night villain, dando correr. É, guarda aí que eu perdi três, mano. Porra, Kevin! Ah. Ah, mano, agora que eu tô no inventário. Não dá pra por mais nada. Tá, se precisar, se precisar, cê troca, hein. Tá triste, viu, velho? Tá triste? Dá pra mim, então, que eu funcionava. É, depois que eu comecei e flash dou uma porrada de arma. Beleza. Se precisar, cê vai trocando aí. Dá umas armas pra mim, né? Não, não. Não, não. Ó, eu vou deslogar e vou trazer um Shark, tá lá? Na puta que eu paro. Tá bom. E aquele do aeroporto? O aeroporto já tá com muito tempo. Cê já trouxe ele, já? Eu caguei. Tinha aérea, velho. Filha da puta. O Espartano. Oi. Não quer me fazer uma proteção pra mim, que eu vou levar umas armas pra safe, não? Cê quer fazer isso agora, velho? É. Aonde é que cê tá? É no mercado. Faz o seguinte. Cê já encheu o Mochila? Já. Desloga. Cê vai em Play Game, oficial de inteira. Severus. Foda as equipes! Foda as equipes! Cara, os caras falam que a KM4K não tem PKM, M249. Ai, carai, quase morri. Por quê? Tem um cara aqui. Qual a K4K? Cê já colocou pra deslogar? Não. Coloca pra deslogar. Onde é que cê tá? Eu fui pro correio, o cara tava na minha frente e me deu o tiro de Kruger. Cê tá dentro do correio? Não, não. Eu vou deslogar dentro do mercado. Eu consegui voltar. Tá, eu tava deslogrando no mercado. Desloguei. Nossa! Mas ele me encheu de bala de Kruger. Vai no oficial veteran server agora. Agora vai encarar a Kruger, velho. Porra. Porra. Cê não ia dar merda. Oficial veteran server. Fora o que tá mais vazio aí. Pode ir tranquilo. Duas pessoas. Tem várias com duas pessoas. Então, escolhe um aí, vai. Escolhe um pro final. Não. Esse servidor só deixa os jogadores com mais de 100 horas. Não tenho 100 horas. Porra. Eu não tenho nem 10 horas que gostar, bicho. Posso ir no premium? Ah, tem que ter 100 horas. Eu acho que eu vou no premium server. Pode. Duas pessoas. Pessoal metrônia do Gil. Arrasta a sua localização. Avisa. Um sentimento chave acaba de ser tomado. Porra. Tava com o M4, M16 pra caralho. Se o cara de Kruger me matasse, ia ficar puto. Gil. Você que tá enchendo os baús aí com os itens do gueto aí. Tem uns baús no mercado e no posto médico que ainda dá pra coer, viu? Uhum. Cês tão coerendo só delega e correio, né? Não. A gente tá coerendo tudo. É, mas boa parte das coisas a gente tem que jogar fora ou levar pra safe. Então. Jogar na piora em casa. Eu peguei agora várias. Armas sem bala. Tô. 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 Aparece a venda do cócter do Unido ao sul da sua localização. Vodka ou água de coco. Estou vendo o barco hostil a leste da sua posição. Perdemos o objetivo braço. Dá mais ângulo pra mim aí, eu estou na direita. Morreu? Estou vendo o helicóptero inimigo. Vê se acerta com aquela baratinha ali, ô. Eu tinha que pegar esses charmeus aqui, caindo lá pro aeroporto me coiar no servidor premium. Era um próximo aniversário aí, ô, uma vez assim. Natal, Natal deve ter. É, Natal deve ter. Vamos no Natal aí. E o jogo não acabar até lá? Foda. A galera falando que vai der bombada. Morreu. Cadê essa porra aí? 200 lotes só no inventário. Total. A gente tem um char na safe? A galera fica meio pressionada, né, Spartan, com essa parada do inventário, hein. Eu tô com char na safe, né, Spartan. Meio pressionada, velho. Eu, 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 eu. Os caras tão... Nasci agora. Os caras tão querendo morrer, velho. Peraí, eu tô levando o char que tá fazendo... Eu tô na safe já. Cruzeiro, deslote. Deslote pra caralho, Kevin. É, mo. Os deslotes são 200 armas, velho. Não. É 200 bolinho de renda. Só que você tem uma metanhadora hostil. Mas não vai mais poder. Não faz bolinho, né? Não, acho que faz. Eu tenho um bolinho de 30 em 4. Mas acho que não vai poder mais. É, não vai poder mais. Como não? Não vai mais pra bolinho. Porque agora... Você já tem, beleza. Mas agora ele... Ele não vai fazer mais bolinho. Ah, agora. Ele vai fazer um por um. Objetivo Charlie está neutralizado. Eu também não sei se é um por um, não. Eu acho que se você deixar... Só atira que tá fazendo mais. Só atira que tá fazendo. Ah, não. Mas ela tá com dificuldade. Eles falaram... Não, não. Eles falaram que não vai mais poder dar stack em arma, velho. Sistema céu acervalhando. Ótimo, ótimo. Temos controle do objetivo Charlie. É 200 por... Por classe do inventário lá. 200 munição. Não. Não. Não, é assim. Em geral. Negativo. É 200 por... Por quadradinho lá. É 200 por quadradinho. Aí ele não ia mudar nada. Ah, é? Você me diz aqui que eu tô com... 25 bandagens diferentes aqui. Não. Bandagem... Bandagem é... Vai poder dar stack. Não vai poder dar stack em arma. Não, mas não tá stackado. Porque foi balança toda vez que... Que recebeu o server e voltou. Elas são tudo separadas. Não, não tô nem vindo. Temos 25 slots aqui. 14 com o killer. 3 lockers separados. Não tô stackado. Aí o shield separado. Aí eu tenho aqui... 1, 2, 3, 4. 4 vezes... 1, 2... É, velho. Que que você acha que os caras tão... Tão botando um ovo lá? Caralho. Caralho. Tá tirando na gente, velho. É só pra... Caralho. Põe... Põe em São Grosso, por favor. 20, eu acho. Eu tô com 28. Eles mataram. Morreu, morreu. Acho que tô com 20. Banho de São Grosso. A leste, onde você tá, tem um sniper ao cheiro. O objetivo eco foi... Eu vou gastar tudo fazendo 4 linha aqui. Perdemos o objetivo alpha. Mas não gasta as que estão estracadas. Abaixa! Lá vai granada! Porque elas não voltam, entendeu? Estou vendo uma metralhadora. Estilo alto na sua posição. Aqui é o líder. Vocês acabam de receber uma especialização. Caralho. De 25 que tu tá na G3, eu tô pior com 15 agora. Tá foda. Tá osso. Passando muitos caralho. Deixa eu consertar aqui. Tu consertou o barco? Não, conserta aí. Eu tô dirigindo. Ô, Lopes, você vai voltar pra cidade? Vou. Tô chegando na cidade. Caralho, mano. Acertei um barquinho ali. Fodiu o cara. Agora é foda. Coral? Tá tomando com coral? Eu tô jogando. É. Cobra coral? É. É? O link do cara é cobra coral ou não é, cara? Cobra coral. Cobra coral é bebeça. Só coral. O objetivo é aumentar. Cobra coral. Agora é quem joga bem esse tal de Pica das Abelhas pra caralha. Não, Pica das Abelhas é fraco. Quem tá aqui não sei, ficou pico Esse é o mapa Não de jogar, mas de bem feito Os caras fizeram um negócio muito louco Um botão desgraçado É o melhor, olha isso Qual que é o botão que vai sozinho No lock anda sozinho Sofrimentos acabam de ser entregues Ah, isso é muita coisa, bota no lock, né? O filho da puta tá matando ali Eu aqui boto uma tesoura, alguma coisa em cima do shift Agora tem um grampeador Ah, achei ele Bota mesmo, Ju Bota porque eu boto É ele mesmo Tava na torre lá no meio Snipe Ficou mesmo a pressão Fiquei, fiquei Eu vou pegar outro sniper pra você, Ju Eu vou pegar e vou matar o cara no som Eu sou de pra ter isso Ô, FG Matar os monos Vamos sujeir aquele cara ali, irmão O texto tá no ordem Tamo no ordem Controlando o objetivo Controlando o objetivo bravo Não sou eu que tô com você não Tô logo Sou eu e o espartano Tô brincando Tem nego na cidade? Parece que tem que ter contato Tem alguém aí? Atenção, o objetivo charge acaba de ser perdido Tem que ter um Knock 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 Verifiquem o mapa Na mão na cara Matei um Bate, bate, bate na porta do céu Mami jungle Tá escuro pra caralho Tá escuro pra caralho Tá não Tá mesmo Tá mesmo Ainda bem que eu peguei bastante Night King no rio Tô fechando você O cara mandou um Night King no rio João, fala comigo Tem um Link 2, acessa Márcio, o céu do céu Fala que tinha um 2, né Tá atrás de você Vai parar em você aí Tá atrás de meu caralho Cancelou o stream, caralho Boa Caralho, você cancelou o stream? Avistei um snap do stream logo nessa Vê se Caralho Alfa Então você cancelou o stream? Esse Mocha Ele é antigo Prioridade na defesa Tente obtido Eu acho que o Mocha Era do 37, 48 Que ele Tá ali Porra, de novo esse Jack Pullman Filha da f*** O DiBlau O DiBlau Será que não dá pra mexer numa Desconfiguração da Placa de Vídeo, cara? É... Vamos vaziar a cidade? Vamos? Vamos todo mundo? Hein? Tirar essas armas sem bala aí? Me protege, Gil Vai vazia a cidade? Tá Vamos fazer isso aí? Eu aceito a arma especial Tchau! Tchau!